Olá, infantes e dois, tudo bom? Vamos fazer uma titulada hoje do poema José Paulo Paes, chatice? Vamos lá, ó. Vamos escrever mato, pé, jacaré e sapato. Vamos escrever a palavra mato, ma, m com a, mato, t com o, mato. Mato. Quantas vezes você abre a boca para falar a palavra mato? Mato. Duas vezes, muito bem. Pé, p com r. Quantas vezes você abre a boca para falar pé? Uma vez, muito bem. Jacaré, já, jota com a, jaca, c com a, jacaré, r com e. Muito bem. Quantas vezes você abre a boca? Jacaré. Três vezes. sapato. Sá, s com a. Sá, pá, p com a. Sá, pá, to. T com o. Sá, pá, to. Quantas vezes você abre a boca para falar sapato? Sá, pá, to. Três vezes. Esse foi o nosso auditado de hoje.